Minha saudação a todos os produtores aqui presentes, saudando dois irmãos que são símbolo do trabalho, sinônimo do trabalho, da produção, da luta, os irmãos Flores, o Sr. Romão e o Sr. Sebastião Ferreira. Juntos, produzem mais de 50 mil bois que são abatidos aqui no frigorífico Minerva. Minha saudação ao Wagner Luiz, chefe de gabinete da controladoria, aos cientistas e pesquisadores Antônio Maciel e Oswaldo da Universidade de Campinas, Unicamp, que desenvolveram toda esta belíssima tecnologia. Minha saudação aos prefeitos que nos honram com suas presenças, de Goianésia, Gilberto, de Paraúna, nosso prefeito Vicente, de Palminópolis, o João Adelso, João Foguete, e de Cesarina, o João do Queijo. Minha saudação carinhosa a todos vocês. Capitão Washington, comandante Wilson Brasil, delegado Bruno, professor Antônio Maciel, assessor Márcio, padre Leandro, vice-prefeito de Varjão Márcio, empresários, amigos, conterrâneos, minha saudação a todos os amigos e amigas aqui da família Minerva. Eu estou feliz porque nós estamos dando mais um passo na industrialização de Palmeiras. Quando eu venho aqui e me lembro de que há uns 20 e poucos anos atrás, os palmeirenses estavam tristes porque tínhamos perdido a fábrica de cimento com a emancipação de Cesarina. A maioria dos jovens como eu naquela época, meu amigo Gerson, grande benfeitor também da nossa terra, obrigado por tudo. Naquela época, nós não tínhamos mais nenhuma perspectiva em relação ao futuro da nossa cidade. Nós todos éramos obrigados a procurar outras cidades se quiséssemos estudar e buscar um futuro. E graças ao Minerva, que acreditou na cidade de Palmeiras, e as outras indústrias que vieram depois, graças ao trabalho do governo, da prefeitura, aquela época com o Hernani, hoje com o Oberani, nós demos um salto, demos uma guinada. E Palmeiras hoje é uma referência, é uma das cidades que mais cresceram no Brasil nos últimos anos. É um dos maiores exportadores do Brasil. Só o Minerva... Só o frigorífico Minerva... A indústria Minerva, eu não gosto dessa palavra frigorífico, isso aqui é uma indústria. Só a indústria Minerva gera quase 2 mil empregos diretos, incluindo agora essa fábrica de biodigil. E o mais importante é que ela atraiu outras. Daqui a uns dias nós viremos aqui para a inauguração oficial do PIF-PAF, que foi uma outra indústria que trouxemos para cá e agora será inaugurada. O PIF-PAF vai gerar uma quantidade enorme de empresas. Vai gerar mão de obra para Palmeiras, para Campestre, Cesarina, Paraúna, Nazário, todas essas cidades. Mas outras indústrias também vieram, como a Bremio, além de outras. Mas o Minerva, hoje, inaugura aqui uma unidade, Fabril, de biocombustíveis. Quando eu morava aqui em Palmeiras, a gente ouvia falar, apenas, Adivar, que sebo servia para fazer sabão. As nossas mães, as nossas avós, sabiam fazer sabão com o sebo. Hoje, o Minerva implanta aqui a primeira indústria de biodiesel, a base do sebo, como matéria-prima, para produzir, como disse ele, petróleo. Como disse aqui o nosso representante da Unicam, petróleo. Para produzir combustível, energia, e energia limpa. Então, é uma satisfação ver essa revolução trazida pelo Minerva aqui para Palmeiras. Uma indústria que vai gerar combustível limpo para os nossos veículos. E vai exportar essa tecnologia para outros cantos do Brasil. É a primeira indústria, a base de sebo, nessa área de biocombustíveis no Brasil. E o mais importante, nós já estamos discutindo com o Grupo Minerva uma outra indústria, que será a pioneira também, será a primeira no Brasil. Tecnologia desenvolvida também pelos técnicos, pelos cientistas da Unicam, que vai ser o reaproveitamento dos óleos comestíveis para a geração de energia. Eu cumprimento muito aqui ao grupo pela visão empreendedora, visão de futuro, visão moderna. Agradeço aos técnicos da Unicam, à direção do Ministério da Agricultura parceira, aos nossos auxiliares do governo, a todos os trabalhadores. Quero render a minha homenagem aos trabalhadores, aos colaboradores da indústria humana. Não adianta nada o dinheiro, o investimento dos donos, dos cientistas. Não adianta nada isso se não tivermos boa matéria-prima. E nós podemos oferecer boa matéria-prima e, ao mesmo tempo, bom material humano, pessoas que têm qualidade, capacidade. homens e mulheres que constroem essa indústria e constroem a nossa cidade, o nosso Estado. Então, aos trabalhadores, a minha saudação carinhosa. Quero agradecer aos palmeirenses pelos votos que recebi aqui no dia 3 e no dia 31 de outubro passado. Mais uma vez, Palmeiras foi fundamental para que nós pudéssemos chegar ao governo do Estado. mais de 80% dos votos, 83% dos votos na eleição do segundo turno. É a primeira vez que um goiano é eleito pelo voto direto para ser três vezes governador. E eu tenho a satisfação de ser um goiano aqui de Palmeiras de Goiás. Não vou falar hoje... Não há tempo suficiente para que eu fale um pouco do governo, das obras, dos benefícios, mas não tenho dúvida de que nós vamos priorizar muito a região oeste de Goiás. Não só Palmeiras, mas a região oeste de Goiás. Ontem ainda conversava com o representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, da futura SUDEC, e tratávamos de assuntos relacionados a todas as cidades da região oeste de Goiás. Nos interessa muito o desenvolvimento dessa região, que ficou estagnada por muitos anos. E nós vamos atuar firmemente no sentido de colaborar com o desenvolvimento da região inteira. Então, eu encerro agradecendo muito a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E num momento de alegria para o povo. É importante que o povo de Palmeiras inteiro saiba que Palmeiras está produzindo um petróleo que não polui. Está produzindo aqui combustível para veículos através do biodiesel. Transmitam a todos os palmeirenses o meu reconhecimento e a minha eterna gratidão. Muito obrigado e parabéns, Grupo Minerva. No encerramento da cerimônia, nós agradecemos a presença de todos e convidamos para o corteão que será servido nesse instante. Ao mesmo tempo, queremos pedir desculpas aos senhores, porque a excelência do senhor governador terá que se deslocar agora, vendido ao limite de horário e o compromisso que ele tenha cumprido. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.